O sucessor de Boris Johnson vai ser conhecido a 5 de setembro, altura em que os conservadores vão realizar eleições internas. E 11 membros do partido já se candidataram ao lugar. É o fim oficial da liderança de Boris Johnson e já tem dia marcado. O sucessor do primeiro-ministro britânico será anunciado a 5 de setembro, altura da realização das eleições internas no Partido Conservador. Uma corrida que já começou com 11 candidatos já oficializados. O nome mais chunante é o de Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças e um dos ministros que desencadeou a devandada política que deitou por terra o governo de Boris Johnson. Sarri Javid, antigo ministro da Saúde, também entrou na corrida, tal como Jeremy Hunt, que pretende vingar a eleição perdida em 2019 para Boris Johnson. Hunt passou nove anos consecutivos nos governos de David Cameron e Theresa May enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, Saúde e Cultura e vê agora uma oportunidade para alcançar o lugar cimeiro na hierarquia do partido. Entre os 11 candidatos temos também Lee Struss, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e amante do mercado livre. É vista por alguns membros do partido como uma nova Margaret Thatcher e também uma das favoritas para o cargo. Quem não parece gostar desta conjetura é o maior partido da oposição. Os trabalhistas anunciaram uma moção de censura ao atual governo que deverá ser votada esta semana no Parlamento. Se passar, poderá desencadear eleições gerais no Reino Unido. Há algo difícil de acontecer, uma vez que os trabalhistas precisam dos votos de alguns conservadores que teriam de votar contra o próprio partido para a moção passar.